Olá, estamos iniciando nosso programa Conexão Empresarial e o nosso entrevistado de hoje, o professor Américo Galvão é doutor, fazendo doutorado em gestão do conhecimento, mestre em educação e nós convidamos ele aqui para um bate-papo. Seja bem-vindo, professor. Como vai? Com satisfação que a gente venha ao seu programa, com a certeza que essa é uma marca que veio para ficar. Nós da rede Ensino Docto, trabalhamos com a palavra Docto, ensinar. E ensinar significa deixar a marca. Então, o seu programa acho que vai ter essa marca de prosperidade, de sucesso e de grande contato e diálogo com a comunidade empresarial. Professor, eu agradeço essas palavras e nós queremos sempre trazer entrevistados aqui que possam contribuir para a comunidade, caratinga e região, com conhecimentos, com experiências que possam promover o desenvolvimento econômico e social. Nosso tema de hoje, nós estamos chamando de colocando o time em campo, entrando com o time em campo. Professor Américo, que time que nós estamos falando? Pois é, exatamente colocar o time em campo parece que nós estamos dizendo aí do nosso grupo, dos nossos aliados, das pessoas que dividem e compartilham com a gente o dia a dia. Eu acho que esse é o sentimento. Quando estou aqui representando a escola de oportunidades, o que nós pensamos em colocar o time em campo é exatamente potencializar os nossos alunos, os nossos funcionários, os nossos professores e também o público externo, a comunidade, ex-alunos, a participarem de um grande projeto, que é um projeto de formação, um projeto de desenvolvimento da própria inteligência. Entendi. Professor Américo, e como se coloca esse time em campo? Nós estamos falando dos aliados, daqueles que estão do nosso lado, mas como é que se coloca esse time em campo, então, nas empresas ou dentro da faculdade? Como se faz isso? Como é que as pessoas têm essa condição de liderar e colocar um time todo para jogar? Essa pergunta é muito interessante. O psicólogo Gardner, da Universidade de Harvard, uma vez perguntaram para ele como é que ele fazia para desenvolver, como desenvolve as pessoas? E ele falava assim, olha, propiciando o aumento de inteligência. As pessoas, mas como é que pode isso? Como é que pode se aumentar a inteligência? Aumentar a inteligência é possibilitar um aprofundamento das pessoas nas suas ideias. O que nós vendemos? Vendemos ideia. Endomarketing é o que é? Vender uma ideia. E vender a ideia significa trazer aliados pelos fazeres cotidianos que todos nós temos. Então, colocar, como é que a gente faz para colocar esse time em campo? Eu acho que é resgatando a autoestima do próprio funcionário, do público interno. Ele sabe, de repente, ele desconhece que tem tanta inteligência que precisa ser desenvolvida, acha que existem limitações, mas esse é o grande momento em que esse público precisa ser tocado. Então, colocar o time em campo é exatamente isso. É potencializar o time interno, o público interno, para desenvolver suas inteligências e ir vendendo uma ideia. Entendi. Professor, nós sabemos que a TV Docton, a Docton TV, ela é um braço, uma extensão do grupo Docton, que tem como objetivo principal a geração do conhecimento e do ensino. E nós temos como compromisso, nesse programa, fazer o que? Tirar as barreiras que cercam, às vezes, as universidades, as faculdades, e levar esse conhecimento para a comunidade, permitindo que a comunidade se desenvolva. E nós sabemos que na grande parte da nossa comunidade aqui do nosso entorno, de Caratinga, nós temos micro e pequenas empresas. Então, a grande pergunta é o seguinte, professor, é possível adotar a Endomarket, essa política de Endomarket, trabalhar isso em pequenas e médias empresas? Claro que sim. A Escola de Oportunidades, ela vem exatamente possibilitar isso, oportunizar as pessoas a chegarem a um porto, um porto do mercado de trabalho com maior conhecimento. Olha só, o Brasil, para 2011, foi o segundo país no mundo que mais destacou-se em perspectivas de desenvolvimento. Então, é o segundo país no mundo com menor índice de decepção, de falta de perspectivas. Na América Latina, nós lideramos. É um país que pensa para frente. O Brasil é o segundo no mundo e o primeiro na América Latina, que pensa positivamente, com perspectiva de trabalho, com grande perspectiva de trabalho. Então, olha só, o que nós temos? A gente tem uma mania de dizer que santo de casa não faz milagre. Eu acho que nós estamos na contramão. Esse adagio, esse pensamento do Aplata está na contramão. Porque o país tem um potencial humano, tem um recurso humano tão grande, principalmente vocacionado para a liderança, que nós temos que descobrir isso na nossa própria casa, que é a empresa. Então, não é o de fora que vai fazer a diferença. O de dentro, sim, que vai fazer a diferença, que vai vender a ideia, vai vender o que produz, vai ter satisfação, vai ter motivação de falar, olha, eu pertenço a essa marca e o meu sentimento, eu represento externamente isso que se produz aqui, essa ideia que se produz aqui. Então, os empresários locais, a comunidade empresarial local, ela tem como recurso maior, como maior valor agregado, o seu pessoal, o seu público interno. É importante o senhor falar isso, que as pessoas têm uma mania de achar que esses grandes conceitos teóricos, as grandes revoluções, que sejam na área da gestão, da administração, da psicologia, isso só serve para grandes empresas. Ah, para uma Osiminas, para uma Fiat, para uma empresa de grande vulto. Não, serve para todo mundo. Porque o que faz uma empresa são pessoas. Por causa disso, eu queria te fazer uma pergunta ainda mais, professor. A relação liderança e endomarketing, como é que você trabalha isso numa empresa? Como é que eu consigo potencializar isso? Mantenha uma pequena empresa, tem 4, 5 funcionários, ou tem uma empresa com 10 funcionários. Como é que eu consigo trabalhar isso na minha empresa para potencializá-la? Pois é, eu acho que em primeiro lugar tem que ficar claro que liderança não é cargo, não é função. A liderança é uma atitude, é um comportamento, um comportamento diferenciado. Agora, esse comportamento para ser diferenciado, para ser uma atitude positiva no seu campo de trabalho, na sua comunidade, no seu ambiente de trabalho, precisa ser tocado, precisa ser realmente potencializado. Então, as lideranças vão emergir a partir do momento que são possibilitadas condições para esse desenvolvimento. Entendi. E a escola de oportunidade, professor Américo, pode ajudar nisso? Sim. Olha, o termo escola significa, muitos falam, espaço do ósseo, espaço do prazer, mas é um espaço vital em que se aprofunda com intensidade um aprendizado. Esse é o termo escola. Oportunidade vem de oportuno, que significava o quê? De se deslocar um porto seguro. A escola de oportunidade é exatamente isso, intensificar esse aprendizado, conduzindo a comunidade, conduzindo os alunos a um porto seguro, que é o mercado de trabalho, que é novos horizontes para a empregabilidade. Então, a escola de oportunidade, ela surge como um núcleo temático na rede de ensino FIC-DOCTO. É um núcleo temático, é o termo acadêmico, mas assim, é um setor responsável em potencializar tanto internamente o seu público, como trazer ex-alunos e a comunidade para participar. Professor, esse ponto é tão importante que nós iremos tratar no próximo bloco. Conexão Empresarial volta no nosso próximo bloco. Conexão Empresarial